CETEC apresenta TV FEMEC Olá, estamos começando mais um podcast TV FEMEC e o assunto agora é a madeira, é o mobiliário sustentável. Por isso eu vou falar com Naira Libânio, que é proprietária da CERN. Muito bem-vinda aqui à nossa mesa, Naira. Obrigada, Tati. Prazer estar aqui participando do podcast da FEMEC. A gente aqui está tratando na FEMEC sobre o tema ESG. A gente teve um painel de sustentabilidade aqui e a gente resolveu trazer esse tema aqui pra gente poder falar sobre como o mobiliário em madeira maciça, ele pode ser sustentável também. Se você puder explicar pra gente um pouquinho como que funciona a certificação de madeira. É qualquer mobiliário de madeira que a pessoa pode comprar? Sim, na verdade a madeira maciça, o interessante dela é as milhares de possibilidades que você pode trabalhar. Então a madeira maciça é utilizada pela humanidade desde sempre, né? Desde abrigo, mobiliário, transporte. E esse olhar está vindo principalmente nos últimos tempos pra dentro de casa. Então trazer a beleza da natureza pra dentro de casa. A gente teve uma pandemia, né? Exatamente. E as empresas dentro de casa aumentou essa demanda? Aumentou. Aumentou essa procura justamente pelo fato das pessoas estarem confinadas em casa, né? E voltar o olhar pra dentro de casa e falar, poxa, é aqui que eu vivo, deixa eu arrumar isso daqui. E sentir a necessidade disso, né? Porque é muito comum as pessoas, ah, no dia a dia, naquele estresse, onde que elas buscam sossego, onde que elas buscam? Sempre na natureza, né? Então estar ali condicionado naquela situação de ficar dentro de casa trouxe essa necessidade, né? A gente teve muito essa procura de vou colocar plantas, vou colocar peças em madeira maciça, quero trazer essa energia da natureza pra dentro da minha casa e conviver com isso, né? E como é que a pessoa, ela sabe se ela tá comprando realmente uma madeira que não é fruto de desmatamento? Olha, hoje existem as certificações, né? Existem alguns selos, mas a principal certificação é uma licença de operação que normalmente é liberada pelo Ibama, né? Eu falo normalmente porque como eu tô em Minas e a madeira vem do Pará, então tem que ser o órgão federal que é o Ibama. Então esse é o primeiro passo pra se comprar um mobiliário de madeira maciça, saber a procedência, né? Da onde que vem, como que vem, deixa eu ver as certificações. E hoje essas certificações a gente consegue até consultar em sites mesmo, né? No site do Ibama você pode colocar lá a empresa e fazer essa consulta. É bom falar que quando a gente fala em mobiliário de madeira, a gente tá falando de madeiras que foram colhidas. Exatamente. Elas não têm captação de carbono mais, né? Isso, isso. Como que funciona, né? A CERN começou em 2018 e a minha formação é em engenharia ambiental e engenharia civil. Então eu sempre tive esse olhar de trazer a sustentabilidade pros projetos, né? E aí quando eu tive a oportunidade de trabalhar com uma área de manejo sustentável, que nada mais é, eu gosto muito de fazer uma analogia com o conceito da poda, né? Então a gente tem uma planta em casa, o que a gente faz? A gente poda pra que ela possa crescer com mais força, com mais nutrientes, né? E renovar essa planta, né? Pra ela crescer. Então a gente tem árvores centenárias, né? E aí essas áreas na Amazônia, elas são licenciadas e através do inventário florestal que é feito esse levantamento das espécies e da quantidade de espécies. Então só pra gente ter uma noção de como funciona uma área de manejo sustentável, se a gente pegar uma área como se fosse de um campo de futebol, pode ser suprimidas seis espécies, seis árvores, né? E isso faz com que essas árvores que sejam retiradas, elas já não estão mais em potencial de captação do CO2. Então ela dá espaço pra regeneração dessas próprias árvores e até mesmo pro crescimento de outras, né? Porque estrategicamente é deixado algumas espécies que eles chamam de as mães sementes, né? Que ela mesma vai se recuperar. E essas espécies em crescimento, elas têm o maior potencial de o que a gente chama de sequestrar o CO2 que foi emitido, né? Então essa renovação dessa área de manejo sustentável, ela é muito rica pra todo esse processo, né? E principalmente a captação de CO2, que é uma pauta mundial, né? Que tá todo mundo em busca disso. Então suprimir essas espécies e transformar isso em imobiliário, em soluções de construção, isso é fantástico. E como é que a pessoa que tá comprando móvel de madeira, ela pode fazer? Ela tá chegando lá na loja, ela pede essa certificação? Ela pode pedir essa certificação. Ela pode pedir essa certificação. Hoje a gente não tem, os órgãos ambientais não tem como eles controlarem peça por peça, né? Então normalmente tem um tronco e aí você faz várias peças daquilo, não tem como ele controlar. Mas cabe a cada empresa oferecer pro seu cliente, né? Essa certificação e é uma coisa que a Serna faz. A gente bate muito nessa tecla de inclusive ensinar os nossos clientes, olha, você tá procurando um móvel de madeira maciça, o primeiro passo é você saber a procedência. Sim. Então isso é o primeiro passo pra quem quer ter esse imobiliário de madeira maciça. E o segundo? O segundo passo é saber como que é feito o processo dela. Como seria isso na ilha? Olha, por exemplo, hoje na empresa a gente tem uma área de secagem, uma estufa de secagem onde a gente seca todas essas madeiras que vêm, né? E a gente também tem todo um tratamento que é feito. Então ela passa pela... Então assim, saber a procedência, o segundo passo, o tratamento que é dado pra essa madeira, né? Até que ele vá pra dentro de casa. Então a gente tem algumas etapas que é a secagem e estufa, depois o processo de lixamento, depois o processo de acabamento. Então isso faz com que o imobiliário, ele dure mais tempo, que ele tenha o aspecto de novo por mais tempo, né? E compõe o projeto por muito tempo. Porque a madeira maciça, a riqueza dela é que você... Ela tá no design de interiores desde sempre, porque ela compõe, ela ambienta muito bem diversos tipos, né? Então é um ambiente mais classe, um ambiente mais moderno. A madeira maciça sempre cabe, né? Então você ter esse imobiliário em casa e ter ele sempre vivo ali, eu acho que esse é o principal ponto de ter um móvel de madeira maciça em casa. Muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigada. Que aula, hein? Eu que agradeço. Eu agradeço muito você estar falando aqui com a gente, porque é importante pras pessoas que estão adquirindo imobiliário saberem a procedência desse material. Então a gente aconselha que vocês assistam de novo pra poder entender como comprar um material que você sabe que tem uma boa procedência, tá bom? Imobiliário sustentável também é ESG. E eu te convido a estar com a gente em outras oportunidades conversando aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, gente. E até o próximo podcast. Um oferecimento CETEC, semeando tecnologia.